Ei, gente, olha a hora, olha a hora, olha a hora, são 10 e... Tá certo? É um relogião que eu olho todo dia, ó. São 10 e 52, é esse relógio que eu me direciono para todo o Brasil. Daqui a pouquinho, 11 horas, a gente coloca o Papo em Dia, ao vivo, aqui na Rede Brasil, para todos os estados da federação e também para o Distrito Federal. Sabe qual é o interesse dessa participação ao vivo, nesses minutos que antecedem ao programa? Mostrar como é a nossa preparação, ó lá. Fatiolinho aqui, que eu cariosamente chamo em uma das câmeras, que é o popular Cauê. Envergonhado, bichão, não foge a regra da família, viu? Aqui toda, rapaziada, o Marcão acertando o relógio. Olha o Marcelão aqui, todo mundo nos preparativos ali, o pessoal de retaguarda também, os convidados que aqui estarão daqui a pouco. Quem que tá mexendo aí na nossa Lili, que daqui a pouco vai... Já dá pra falar? Tá funcionando esse microfone aí? Alô, teste, alô, teste! Agora tá. Agora tá. Agora tá. Fala um bom dia aí, Lili. Bom dia, bom dia. Robertinho aqui dando um jeito, aqui, o que tem aqui, Elisa? Ô, obrigado, obrigado. Ah, Elisa, obrigado, obrigado. É, além da Lilia Guiar, a Camila Ramos também aqui estará. Qual é a intenção hoje no programa? Mostrar que a comida gostosa pode ajudar você a pagar suas contas, não é? E esse é um dos focos do programa, além das atrações também de notícias. O que que tem aí no Estadão? Deixa eu ver na Folha. A manchete é, em decisão unânime, STJ nega habeas corpus a Lula. No Estadão é, regra do orçamento vai exigir mais de 100 bilhões com benibola do governo. Ixi, hein? Tudo isso e muito mais a partir das 11 horas da manhã. Ah, essa é aquela que sobe e desce, olha lá. Sobe e desce, ótimo. E eu quero também, ó, aqui é para não esquecer nunca os números, as nossas redes sociais, ó. Arroba Papo em Dia RBTV, tanto faz para o Instagram, para o Facebook, para o Twitter e o 2578-6000-DDD11 para você ligar. 11 da manhã, Papo em Dia, aqui na Rede Brasil. Até já. Boa, deixa eu chamar a Lili. Lili, vem cá, por favor. São 11h14. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Como é que você vai? Está bem? Está ótimo. Por favor, vá lá que essa área é sua, né? Eu só vou na tua assessoria hoje, hein? Olha, para o pessoal já começar a se acostumar. Hoje é quarta-feira. Isso. E todas as quartas-feiras a gente vai ter o quê? Como vai ser o nome desse seu quadro? Faça e Venda. Faça e Venda. Você sabe que são duas coisas que eu juntei na minha vida, que eu tenho paixão. Primeiro, que é a gastronomia. Tá. E segundo, poder estar ajudando as pessoas a ter uma renda extra. Você é, já falei isso na abertura, mas só para lembrar, né? Gente, a Lili, ela é uma matemática de formação, né? Uma profissional da área de números, não é? De números. E também uma profissional da área da TI, tecnologia da informática. E aí a pergunta é, como uma matemática, que eu sei competente, não falo para te agradar, mas já me cantaram, já me chamaram no canto e falaram, o amor, a mulher é boa de números, hein? Como uma profissional de TI virou uma chefe de cozinha também competente? Como? Pois é, a minha história foi a seguinte, eu sempre trabalhei, fiz faculdades, faculdades renomeadas, fiz pós-graduação e tinha uma carreira muito bem sucedida em multinacionais como na área de TI. Até que apareceu o desemprego. Aí apareceu o desemprego, você não sabe o que fazer, eu tenho uma filha, não sou casada, mas eu tenho uma filha de 12 anos, tinha que cuidar dela. Aí começa a entrar o desespero, a depressão, você não sabe o que fazer, vai, vai, vai. Até que uma amiga minha falou, eu quero que você faça um doce para mim, para uma festa. Até xinguei, ela falou, eu estou ruim, estou chateada, estou com depressão, saco cheio, você vem pedir para fazer um doce. Aliás, eu vou te perguntar, vocês são profissionais da cozinha, todo mundo fala o seguinte, se não tiver, não fizer com amor, não tiver desforça, o negócio não sai legal, o gosto sai meia boca, é isso mesmo? É verdade. E aí você falou, ó, estou com um pavio curto, e aí? Não dá. Aí ela falou, de tanto ela insistiu, eu falei, sabe, vou me ocupar então hoje, vou fazer. Fiz uma receita que eu tinha em casa, as coisas que eu tinha em casa, foi até um pão de mel, e deu super certo. As pessoas que foram na festa, me ligaram querendo comprar, aí eu comecei a fazer. Comecei a fazer, comecei a fazer. Aí eu vi que eu tinha uma possibilidade de um campo maior, aí comecei a me especializar, comecei a fazer cursos, me arrumava bonitinha, pegava uma cesta térmica, punha lá, ia no shopping. É mesmo? É. Então vem cá, não pode me contar as coisas, viu? Dá mão aqui, faz de conta que está com a cesta na mão, vai. Vamos lá, rapaziada, vem na nossa carona, vamos lá, estamos no shopping, vai. Eu e Lili, vamos lá, estamos no shopping. Aí, essa loja aqui que é chiferna. Aí imagina que aqui, ó, nessa câmera que o Ricardo está operando, é alguém que você vai abordar. Vamos imaginar que serve para os senhores e senhoras, moça e moça aí pelo Brasil afora que estão nos vendo, aliás, um beijo carinhoso. Jô Soares, não estou te imitando, mas peço licença para falar um beijo no gordo, né? Verdade. Vai, faz de conta que eu vou oferecer para essa pessoa, como seria, vai. Bom dia, tudo bom? Boa tarde, né? Sim. Normalmente era boa tarde, que é horário da família. Tá, tá. Boa tarde, tudo bom? Meu nome é Liliane, eu estou aqui, ó, eu trouxe um lanchinho especial, um docinho, um pão de mel. Você não quer provar? Normalmente eu já levava uma amostra para a pessoa provar, porque a gente ganha a pessoa pelo estômago, né? Aí provava. Isso eu sei bem. A pessoa provava, depois eu passava de novo e ia comprando. Aí as pessoas começaram a me ligar de manhã para reservar já para tarde. E Lili, peraí, nessa câmera número um do Cauê, vamos imaginar que ali é um casal com uma menininha, ó, menininha linda, você, e é para você que eu falo, menininha, crianças que nos assistem, como que a gente vai abordar esse casal que está nos olhando aqui? Como vai ser? Boa tarde, tudo bom? Vocês estão passeando por aqui tão cansados, eu sei disso, a comida aqui é muito cara. Que tal comer uma comida de qualidade, baratinha e ó... Já ganhou o cliente. Já ganhou o cliente. Ei, Lili, vamos voltar. Essa foi boa, se eu gostei, desculpa, só ficar de costas para virar aqui. Pô, bacana, e assim você começou. E assim foi. E aí, vem cá, e a empresa que tinha uma matemática, que era você, que tinha uma tecnóloga, né, da informação, né, que trabalha na área da informação, né? Como é que foi comunicar tchau, os ingredientes do Brasil afora me conquistaram, como é que é? É, então, aí eu falei, agora vou começar, mudei de vida e perder... Então vamos começar a fazer. E você sabe que, assim, eu já cheguei a trabalhar há quatro anos nos Estados Unidos também. É mesmo? Trabalhando na área de TI da empresa. Bom, vamos lá, então, que a Robertinha... Agora partir para essa área, que essa área é muito boa. A Robertinha e a Elisa falaram, ô gordo, começa logo essa receita, pô. Ai, vai. Ó, nós vamos fazer bolo no pote, tá? Olha que bonito que fica. Fala que não dá vontade de comer. Se apresenta um produto desse, dá vontade de comer. Bolo no pote? Bolo no pote. É o seguinte, você consegue fazer a receita... É, só pegar uma aguinha aqui. Quer água servida? Trinta... Não. Não? Pega o alíno da geladeira, quer? Não, não. Não, tá bom. Com trinta e cinco reais de custo e você consegue vender a cinco reais cada pote. Imagina, vai falar para mim que você não vai comprar um pote desse por cinco reais. É o preço final. É o preço final. Atenção, mulheres, homens, né? Porque todo mundo cozinha. De repente, pensando em seguir como a Lili seguiu nessa área de gastronomia e paga as suas contas com o que ela faz. Mas repita esses números que são extremamente interessantes para a gente começar a aguçar no telespectador, naqueles que nos veem, essa possibilidade de um ganho extra fazendo comida. Vai. Você gasta trinta e cinco reais, você gasta trinta e cinco reais para fazer a receita e tem um lucro de oitenta, lucro, tirando o que você já gastou, de oitenta reais. Vendendo a cinco reais cada um. Ah, Thaliel, o cor está aparecendo na tela, olha lá. Fácil e venda, olha lá. Olha lá. Custo da receita, trinta e cinco reais. Rendimento, vinte e cinco unidades. Custo da embalagem, né? Do potinho de plástico. Isso. A unidade sai trinta centavos. Sugestão de venda, como a Lili falou, de preço final para o consumidor, né? Cinco reais. Ou seja, o lucro é de, final dessa matemática, de número que você entende. Vai falar para mim que não é boa. O lucro é de oitenta reais. E aí, de repente, uma dona de casa, uma pessoa que está desempregada, olha, eu sou da seguinte, porque eu sou prova viva disso, que desemprego não existe. Se você colocar a mão na massa, qualquer coisa que você for fazer, você consegue estar tendo uma sobrevivência. Eu consegui criar minha filha, pagar escola, pagar plano médico, pagar estudo, pagar... É menina, gasta, ela quer cabelo, ela quer unha. É, quer roupa. Vamos lá na receita. Vamos lá, então. Vamos começar, vamos lá. Como é que faz, então, né? Vamos no passo a passo, é isso? Então, vamos lá, Lili, vai. Ó, eu trouxe... Ah, você, então eu vou ficar te vendo aqui, viu? Beleza. Pode ser? Claro. Então vai. Eu trouxe três tipos de embalagens diferentes, ó. Trinta centavos cada um, como a gente falou. Trinta centavos cada uma. Cada uma tem, em média, 250 ml. Eu trouxe, inclusive, a marmitinha. Tá. Porque você sabe que diferencial é tudo, né? Então a marmitinha, pra quem vai levar pra casa... Esse aqui também, você tampa, ó, fica um... Tá, tá, perfeito, perfeito, perfeito. Então vamos lá. Eu tenho um quilo de batata. Nesse um quilo de batata, eu vou colocar umas duas colheres cheias de maionese. Pode ser requeijão, mas aqui eu vou colocar maionese. Eu tenho também cenoura com repolho e cebola aqui, ó. Eu fiz uma saladinha, tá vendo? Bem desfiadinha. Tá, tá. Eu tenho alface, que tá aqui. Que alface, ela tá lavada. E eu cortei a alface. Tem batata palha, milho. E aqui eu fiz um... Um refogadinho de frango. Eu cozinhei o frango. Aí depois que ele tá cozido, você desfia o frango. Eu vou te falar que... Hoje, coincidentemente, é uma receita aí mais pra, né? Bem menos calórica, não é isso? Sim, sim. Coincidiu. Você sabe que gordo como eu gosta de gordice, né? Pra ser feliz, né? Eu não posso decepcionar minha categoria de três dígitos na balança, né? Então, eu quero saber se na quarta-feira que vem, já antecipando, que todo gordinho é ansioso, você vai trazer uma coisa pra ficar mais gordinho ainda, vai ou não? Deixa com nós. Eita, olha. Caprichar. Segue nesse preparo, então, hein? Vamos lá. Bolo de pote ao vivo, são 11h23. E você que está nos vendo, senhores e senhoras, né? Moças e moças, a Lili vai ensinando, hein? Vamos lá. Eu vou pegar o pão, um pedaço de pão. O pão tem que comprar ele já sem a fatia. Porque se você for comprar o pão Puma e cortar, você vai ter perca. Tá. Então, não vai valer a pena. Já compro sem casca, né? Sem casca que fala, né? É, sem casca. É um pouco mais caro, mas vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Tá. Aí eu vou colocar um pouquinho de maionese aqui. E você sabe que produto, pra você que vai vender, produto de qualidade é essencial. Não adianta querer economizar e pegar o produto mais barato, fazer as coisas mais baratas, que não vai resolver. Olha lá, repete, essa daí é sensacional. Pra você que está nos vendo aí, aliás, muito obrigado, uma excelente quarta-feira a todos. Olha o que a Lili está orientando. Ela que é uma profissional dessa área de gastronomia. Ingredientes de qualidade. Não adianta querer economizar, como a Lili está falando. Não. Comprar o ingrediente de segunda linha, tal, que no final não vai compensar. Não, porque... A economia do início vai prejudicar no final, eu falo besteira. É, não, porque você acha que vai estar saindo na vantagem. Você vai lá e vai comprar mais barato, mas não é vantagem. Porque o produto, ele não tem um sabor tão especial. Porque hoje em dia também tem um monte de gente vendendo, um monte de gente fazendo. Você tem que destacar em alguma coisa, que seja no sabor e na qualidade, né? Perfeito. Segue aí no passo a passo, que é como a gente chama, né? Aliás, as emissoras, as outras também fazem, né, Robertinha? Por aí fazem esse termo, né? O passo a passo. O beabá da receita. Aí eu coloco... Eu vou te falar, não me controlo. Eu fico sentado, me dá nervoso. Aí eu coloco o frango. Quer água, não quer? Eu já te ofereci duas vezes. Tem geladinha na geladeira. Eu pego pra você. Vai fazendo. Eu vou pegar, peraí. Aí eu vou colocar o frango e vou colocar alface. Aí com aquele purezinho que eu fiz com a batata amassada, que é batata cozida. Essa batata cozida, amassada e a maionese. Aí eu vou colocar por cima. Às vezes eu faço em casa, faço. É, não deixo de fazer, né? Afinal, tem que ligar o fogão. Aquele purê prontinho lá, que é um... Também pode. Eu sei, ele é em pó, você acrescenta água até. Mas nesse caso você acha que... Ah, eu acho que não. Eu acho que batata... Tem que ser a batata mesmo, né? Pra ficar o sabor melhor. Não, tá ótimo. Chata não, a qualidade é assim, né? E aí depois, pra finalizar, a gente coloca a batata palha. Tá, tá. Aí um pote desse você pode vender a cinco reais, ou você fecha. Pode acrescentar ainda, naquele custo não tem a colherzinha, mas você pode acrescentar a colherzinha. Também baratinha, né? Lembrando que tudo que você gasta pra fazer uma receita, você tem que multiplicar por três. É esse o cálculo que a gente faz. Não, entendi. Explique novamente. Todo o nosso gasto... Tá. Aí o gasto eu divido pela quantidade de... Eu gastei trinta e cinco reais. Eu divido pelos vinte e cinco reais do potinho. Perfeito. O valor que der, eu multiplico por três. Ah, entendi. Porque eu tenho gás, eu tenho detergente, eu tenho meu tempo. Que isso vale muito, conta muito o nosso tempo doado pra tá fazendo também. Tá, só um instantinho, ó. Você que está nos vendo, vamos liberar um telefone, pode ser? Liberar um telefone? Não, o nosso telefone. De repente, você tem dúvidas, né? Você que faz a sua comida em casa, que de repente se animou, que de repente está querendo aí tirar uma dúvida. Pode ser? A gente vai, olha, no 2578-6000, olha só o telefone, 2578-6000, DDD, é o ONZ. Já tem gente na linha pra... Não, daqui a pouquinho? Não, tem gente, libera então, vira lá a chavinha lá, pra gente poder já colocar um telespectador no ar, pra poder participar e tirar dúvidas de repente com a Lili ou dar boas-vindas aí pra gente. Fique à vontade, mas eu faço questão no 112578-6000, é o nosso telefone. Não se esqueça que nas redes sociais, arroba Papo em Dia RBTV, arroba Papo em Dia RBTV, tanto faz pro Twitter, Instagram ou então pro Facebook, tá? 11h36, e aí? Separa um do seu Mário e do Milton, pai e filho, hein? Já tá demorado. Seu Mário, já tá separado, onde tá o seu Mário? Seu Mário mora no meu coração. Tá aí, seu Mário, vem cá pra receber, vem cá, Milton, vem você e seu pai, vem cá? Posso entregar esses dois pra eles? Claro. Você, você, você que é a mãe da criança. Seu Mário, seu Mário. Vem, entra aqui, seu Mário, ao vivo, vem cá. Vem, Milton, vem cá. O seu Mário, a gente vive se encontrando aí, né, seu Mário? Com certeza. E pro Milton, poxa. Obrigado. Dividir pra ele, senão o seu Mário come tudo. Obrigado, seu Mário. Muito obrigado. Olha lá, prazer mais uma vez, viu? Tchau, que é isso, pelo amor de Deus, pô. Não, aqui ninguém passa vontade, não. E aí? Vou dar uma outra ideia. Vamos lá. Bolo de pote, pra quem só agora chegou, está com o bonde andando, como a gente faz, né? Ou fala, é o bolo de pote pra você fazer e vender, pra ter uma renda extra. Ah, tem gente na linha? Opa, pera aí, pode ser? Vamos lá, vamos lá. Vai você, fala, alô, bom dia. Alô, bom dia. Oi, bom dia. Oi, bom dia, quem fala? É Jéssica. Oi, Jéssica. O nome dela é Jéssica, eu já falei pra você. Quantas vezes te cantaram essa música, Jéssica? Essa música é legal. É, de onde você fala, de onde você fala, minha querida? Eu falo de Osasco. Osasco, cidade vizinha a São Paulo, querida, cidade de Osasco, que agora é no último mês, completou o aniversário, foi uma segunda-feira, feriado por aí, não foi? Foi, muita festa. Ô, Jéssica, você faz o que da vida, hein? Eu sou professora. Professora. E você já pensou, de repente, até faz uma comidinha pra vender, pra ter uma renda extra ou não? Já estou pensando. É mesmo? Então, posso te dar uma oportunidade? Quer fazer uma pergunta pra Lili? Sim, eu queria te saber com a Lili. Vai. O repolho, o alface, eu tempero ou não? O alface, não. A alface, você nunca tempera, senão ela vai murchar, porque depende o tempo que você vai sair pra vender. Então, a alface, você nunca tempera. Aqui, a batata, você dá uma temperadinha, não muito, mas com um pouquinho de sal. E a cenoura, também, você pode temperar e o frango. Menos a alface. Ótimo. Mais uma pergunta, quer aproveitar, Jéssica? Aproveite, por favor. E eu conservo na geladeira, se eu colocar maionese, que a batata não pode ajudar? Isso, não, você conserva na geladeira. Conserva na geladeira, se você for sair pra vender na rua, você coloca no isopor, com gelo, ou numa bolsa térmica, ele não desanda, não. Ótimo. Jéssica, vou te pedir um favor, não desliga, que a nossa produção vai falar com você. A gente quer te convidar pra, numa próxima quarta-feira, né? Se não, aqui vem a outra. Pra você, como hoje a gente vai ter a Camila, que é uma enfermeira, que também está fazendo comida pra ajudar a pagar as contas. Você, Jéssica, que é uma professora, que também vai cozinhar, vai ser a convidada. Pode ser? Eu aguardo na linha, então. Obrigada. Tá, aguarda na linha, aí que a gente vai conseguir ter o contato. E aí, esperar pra quê? Já tá a microfonada? Vem cá, Camila, vem. Eita, nós, hein? Tudo bem? Tudo bem. Prazer. Bom dia. Camila Ramos, aqui, o Brasil quer te ver. É uma enfermeira com pós-graduação na área do trabalho, não é isso? De medicina do trabalho. Quanto tempo você tem de profissão de formada? Quinze anos. Quinze anos. Aí, de repente, essa crise que a Lili até falou, pega um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não está deixando, por enquanto, você voltar à sua área. Aí você resolveu fazer o quê? Eu tô fazendo bolos funcionais. Bolo? Vem cá, vem aqui com a Lili. Conhece? Conhecia já? Ó, Lili, Camila, Camila, Lili, Luciano, Fatioli, Erruri de Brasil, Papo em Dia, estamos em casa. E aí, olha que legal. Mas ela já tem quanto tempo? Quatro anos? Quatro anos. E você, quanto tempo? Dois meses. Ah, é estreante, poxa. Inspirar na Lili. O que você quer já perguntar pra ela, depois a gente vai mostrar teu bolo, mas uma dúvida que você tem, você que tá acompanhando desde o comecinho, vai. Ah, no caso desse sanduíche, dá pra congelar? Não, congelar não. Congelar não. É, assim, eu dou prioridade pra comida fresquinha, então, normalmente, quando, assim, agora eu não faço mais, mas quando eu saía pra vender, eu fazia de manhã e saía pra vender à tarde. Ah, tá. Aí eu faço assim também. É, dá uma diferença. Você faz assim? Faço. Agora, curioso, né, gente, uma matemática e uma profissional de TI, tecnologia da informática, uma profissional da enfermagem com pós-graduação, ou seja, se aprimorou, não conseguiram. Ela foi até uma opção, né, Lili? O teu foi opção mesmo de vida, né? É, foi o desemprego, aí eu comecei a fazer... Pra ficar em tia, tia paciência na empresa, você falou, vai andar aqui, né? É verdade, ter chefe era muito ruim. E aí, no caso da Camila, não, não conseguiu se recolocar, mas os boletos chegam, não é isso? Sim. Seu marido trabalha, que você falou, mas tem que ajudar. E aí, dois meses... Dois meses. Mas você já tinha técnica, já sabia fazer, ou você lançou uma aventureira, não vai me levar a mal? Não, na verdade, eu sempre gostei muito de cozinhar, né? É incentivo da minha mãe, que sempre colocava a gente pra monta-forma, ajudava a ter claras, enfim. E aí, sempre tive o dom, e aí quando meu esposo teve um problema de saúde, teve os níveis de exames alterados, eu comecei a fazer as substituições das minhas receitas pra ficar mais saudável. E quando eu fiquei desempregada, né, em outubro, as pessoas começaram a me incentivar, porque minhas coisas eram gostosas, meus bolos, minhas toças... Funcionam bem, é? São funcionais. É, então, o nome é... Eu sempre falo. São feitos com ingredientes que previnem doenças e ajudam no bom funcionamento do intestino, Aliás, você trouxe até o bolo, pega o bolo dela ali, só tira a tampa, ela trouxe até um bolo... Ó, hoje vamos fazer uma troca de gentilezas, ela vai te presentear com o bolo de pote, você tem um bolo funcional pra Lili. Um pedaço do bolo funcional. Tá aqui, Elisa, não foi mal, traz ela aqui. Ó que bonitão. Eita, onde eu posso colocar? Pera aí. Lili, posso só dar... Não, ali, né, que aparece melhor? Pera aí, dá licença. Pera aí. Ó aqui. Esse bolo, o que que é? Ô, 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 Camila, vai fazendo a narração do bolo que agora está na sua tela 11h42, vai. É um bolo de banana com granola, ele é 100% integral e adoçado com açúcar demeralha. E agora... E, cara, a Lili falou, a receita dela, quanto que é de lucro, Lili? 80 reais. Esse bolo de pote, eu ia falar pote de bolo. Mas você sabe que a receita dela tem um diferencial. Sim. Sai mais caro. Sai mais caro. Porque açúcar demerara sai mais caro. Açúcar o quê? Demerara. Demerara. É o quê? É orgânico, é menos refinado. É um assunto que não foi tão refinado. Tá. E ele acaba saindo mais caro por causa disso. Mas agora com essa onda de crossfit, de ser fit, de não fit. Aliás, já já Amanda Françoso fala muito disso diariamente a partir do meio do dia. E aí a pessoa que gosta, que tá nessa vibe de ginástica, de vida saudável, paga pelo produto bom. Tá. Então vem cá, todo gordinho é curioso, né? Ah, que surpresa, né? Todo gordinho é ansioso e é curioso. Vamos respeitar quem tá mais tempo no mercado, né? Que é a nossa querida Lili, que todas as quartas-feiras aqui estará recebendo convidados. Hoje você é a convidada de estreia. Quarta que vem, quem sabe a moça que ligou, né? Jéssica, professora de Osasco. Mas sempre teremos uma convidada com Lili aqui pra ela dar essas dicas, pra ensinar, pra vocês tocarem, como a gente fala, figurinhas, né? Aqui a gente parou onde também, que eu já me perdi aqui na sequência, vai? Então, eu fiz uma... Tá aprendendo aí, hein? Eu peguei uma opção diferente, que eu fiz um cálculo. É o mesmo custo que você vai ter com sanduíche. Se a pessoa falar, não, não, não como pão, não gosto de sanduíche, aqui, pronto. Uma outra opção, que é o mesmo valor, dá pra mostrar aqui? Tá, tá mostrando? É, ele fica aquele... O Roney Mons, de tesoura, faz a imagem agora pra todo o Brasil. Ele fica um sanduíche natural, só que ele é com... é um wrap, né? É um wrap. E aí você pode colocar, ó, no saquinho, em vez de colocar no potinho... Ah, boa, hein? Você põe no saquinho, então você... Como que é o nome mesmo? Wrap. 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 Tá. E aí você tem a opção... Isso lembra a tapioca. Alô, Pernambu, Alô Recife, morei lá e comi a tapioca todo dia. Ó, fecha o... E você sabe que, assim, pra quem vai vender, nunca pode falar não. Ah, e dá pra fazer um pouco maior? Faço, daqui a pouco eu te trago. Pode ser, você vai pra sua casa, faz e traz. Ah, eu não gosto de pão. Tem uma outra opção? Tem, ó, tem uma outra opção, que é o mesmo valor, só que é um wrap diferente. Nesse caso, quanto sai pra você? Sai o mesmo valor, sai R$35, dá pra fazer R$25. E vender a... Aí vende a R$5 ou outro valor? A R$5. Também, a mesma coisa. Eu fiz o cálculo pra poder... Tanto o bolo de pote, quanto o wrap. Rack. Falei certo? Exatamente. Fala, Camila. Rack. Eita, nós, tô demais. As internacionais. Eu fiz o mesmo cálculo. Tá. Porque daí a pessoa, porque às vezes a pessoa fala, ah, mas eu não gosto de pão, eu não gosto de... Ah, não, eu tenho essa outra opção. Você sempre tem que ter uma outra opção. Sim, perfeito. Então tá aí, a outra opção com o mesmo custo. Ô, Camila, a Lili fez a primeira experiência dela abordando clientes em shopping, né, que ela contou. Você começou como? Como é que foi o... Começa a partida, como é que foi? Foi no condomínio onde eu moro. Onde é? Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, é isso. Fala, manda um abraço pro pessoal, qual é a região? Pessoal ali da Jardim Marajoara, um abraço pra vocês. Ah, Zona Sul de São Paulo, pô. Zona Sul, perto do Outor do Mundo Interlagos. Quem não comprou, daqui a pouco vai aparecer telefone, seus contatos. Exato. Tem uma vizinha que faz coisas deliciosas. E aí começou lá. São muito bons vezes. Comecei lá, comecei... É, divulguei numa rede social, né, e num grupo do condomínio. Perfeito. E aí o pessoal começou a encomendar, e da rede social, amigos começaram a perguntar, encomendar, e tá indo. Super bem. Ó, daqui a pouco mais um telespectador. Já tem? Tem? É mesmo? Tá demais, hein? Hoje eu vou te falar, hein? Olha, 25... Hoje não, todo dia, né? 2578-600-DDD11. Alô, bom dia. Oi, Fatioli, bom dia. Bom dia. Quem é essa mulher animada que eu falo agora? Quem é? Ai, que felicidade, eu tô falando com você. É a Ana. Oi, Ana, da onde você fala? Eu falo aqui de Pirituba, São Paulo. Pirituba, São Paulo, perto aí de Taipas, na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães. É isso? É, é isso mesmo. Eu moro aqui perto do Shopping Tietê. Shopping Tietê, perfeito. Próximo a Marginal Tietê, né? Isso, que felicidade. Eu tenho uma foto que eu tirei com você, não sei se pode falar. Pode? Lá na Record. Na Record, pode. Aliás, um abraço aos colegas. Aliás, pelo amor de Deus, hein? Pessoal na Record não vai tomar bronca aí da chefia. Vocês estão nos assistindo aí pelos camarinhos, pelas salas. A chefia vai dar bronca em vocês. Mas agradeço a audiência dos colegas de retaguarda da Rede Record. Muito obrigado. É, então, eu tirei uma foto com você lá na Record. Não é que eu trabalho lá, mas eu tirei uma foto com você um dia que eu fui visitar lá na Record. Ótimo. O que você quer perguntar, ou para a Lili ou para a Camila? Fique à vontade. Então, para a Lili, eu queria tirar uma dúvida. Ela disse que o valor é R$ 35,00, né? Que a gente viu na lista lá, viu tudo que ela gastou. O valor dos R$ 35,00 referente ao pote, já está incluso nesse valor de R$ 35,00 ou não? Já está incluso. Ah, tá. Aí, se por acaso você achar um pote mais caro, porque existe pote de vida, dá para fazer também no pote, mas sai mais caro. Ah, então tudo bem, Lili. Era a minha dúvida. E meu esposo também ficou na dúvida, aí eu falei, vou ligar para perguntar. Isso, não, está incluso. Tá bom. Quer aproveitar a promoção do dia? Pode perguntar duas vezes para a Camila. Ah, olha, Pati, olha. Pergunta para a Camila, pergunta, que ela está estreando, está nervosa aqui. Não, fica tranquila. Não, eu gostei muito da trajetória dela, porque eu também estou nessa vibe aí, estou sem trabalhar, viu? E você faz o que da vida? Uma ocupação principal, qual é? Assistência administrativa, inclusive meu marido também está desempregado, Pati, olha, há um ano também. Posso falar um negócio para ela? Ótimo, Lili, pelo amor de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, olha, para você começar a mudar de vida, sair vendendo, ainda mais assim, o faça e venda, não é fácil. Você vai ouvir muitos não na vida, mas vale a pena. Se você te coloca um sorriso nesse rosto, esquece assim, alguns minutos dos problemas e sai para vender que você vai conseguir. Se o seu produto for bom, vai conseguir. Ótimo. Muito obrigada. Ana, fique na linha aí que a gente quer o seu contato também, que quem sabe em breve você pode ser uma de nossas convidadas, vindo aqui com a Lili, como hoje foi a Camila, pode ser você, numa das próximas quartas-feiras, tá bom? Obrigada, viu? Um abraço para você. Ó, sucesso aí na R&D TV, que eu adoro, viu? Na programação. Que o seu marido não fique com ciúme, mas um beijo gostoso em você. Ih, rapaz, fala para ele, calma, calma que o mundo é grande, hein? Obrigado. Xaropinho, né? Eu vou te falar que eu estou com fome. Calma que o mundo é grande, não? Eu estou com fome. Saudável. Pera aí, então, antes temos notícias, pode ser? Opa, é sempre bom. Então, vamos lá, o relógio está ali, 11h48, atenção, 11h48. Para você. E para você, chocolate spam com certeza. Vamos finalizar aqui? Ah, não, já está pronto. Já está pronto, já finalizei, já fiz alguns aqui, porque você sabe que está no horário do almoço agora. Sim, sim, sim. Vou sair vendendo aí na produção, porque a gente não pode perder tempo. Ah, perfeito. E, Camila, para você também, muita sorte que você se recoloque no mercado de trabalho e também continue com as suas delícias, né? Com certeza, obrigada. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou provar no ar. Acabando o programa, eu vou levá-la para o camarim. Posso? Deixado. Tá bom, muito obrigado, permaneçam aqui, hein? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí